Oi, amigos de EMA 550, Didática de Matemática. Fica calma. Nós temos um livro didático que vocês vão fazer um download e começar a ler, ok? Estou organizado em quatro áreas e cada módulo, desculpa, quatro módulos, cada módulo tem entre dois, três, quatro aulas para fazer em quatro semanas, ok? É importante que vocês entendam que não temos exame especial, nós vamos ter um projeto, ok? Mas isso vai, eu vou explicar isso na semana que vem, ok? Era um luto para colocar essa disciplina na plataforma, tá? E eu acho que vocês vão gostar do livro, é interessante, ok? Vai fazer o livro, atividades e posta no fórum. E não tem nenhum excuso para não passar isso, vocês vão ler, responder no fórum, fazer um projeto de grupo para o final. Bom, ok? Vamos conversar, vamos ler, vamos tocar ideias, participar e vocês vão passar, tá? O semestre passado, meus três aulas, os projetos foram a melhor de tudo. Eu acho que vocês vão fazer melhor ainda, tá? Ok? Um grande abraço com este frio demais de ouro preto. Um abraço. Tchau.